Salve galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Satilo e está começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. E galera, no vídeo de hoje, vamos começar aqui mostrando o que a EA mandou no conteúdo das 2 horas da tarde do dia 4 de outubro, que é uma segunda-feira. Vocês já podem ver aqui, a EA mandou um DME do Hakimi transferido, que quem fizer vai ganhar um pacote variado de jogadores raros. Vamos entrar aqui para ver os requisitos deste DME. Então os requisitos deste DME é no mínimo um jogador francês, no mínimo dois jogadores da mesma liga, no mínimo três jogadores do mesmo país, jogador raro no mínimo 10, com classificação mínima de 65 e entrosamento de 85. Beleza galera? Vamos dar uma olhada aqui no outro DME que a EA mandou no dia de hoje, é uma melhoria 78+. Então ganha um pacote com um jogador raro com 78 ou superior de overall galera, e é repetível, válido por um dia e 23 horas. Vamos ver o requisito deste DME. Então é no mínimo jogadores ouro com 15 de entrosamento e 5 jogadores no elenco galera. Então é um DME que talvez valha a pena para a gente tentar tirar alguma carta interessante né, é um 78 mais garantido. Seria mais interessante se fosse player pick né, mas é como esse de FIFA, aí não vai dar player pick agora assim para a galera, porque vai ter muita gente imitando. Então eu acho que é justo, é justo para início de FIFA, tá bom? São um entrosamento de no mínimo 15 e 5 jogadores no elenco, então eu acredito que vamos fazer alguns e vamos trazer para este vídeo ou para algum outro vídeo. Beleza galera? Provavelmente o preço dos jogadores ouro não raro vai aumentar. Deixa eu ver se é ouro raro ou ouro não raro. Deu um bug aqui, no mínimo jogador ouro, então pode ser jogador ouro não raro, então provavelmente o preço dos jogadores ouro não raro vai subir de preço, com certeza vai ter gente animada. Eu estou um pouquinho animado, vamos fazer pelo menos uns 10 aqui para trazer neste vídeo ou em algum outro vídeo, tá bom? Eu quero aproveitar para falar com vocês também galera, ontem no domingão a EA mandou mais 3 jogadores OTW, vocês podem ver na tela aí, é o Delaney, o Baile e o Griezmann. Beleza? A EA mandou estes 3 jogadores para completar a seleção dos jogadores OTW, beleza? Vamos ver aqui agora, vou mostrar para vocês todos os jogadores, olha aí, todos os jogadores que estão em packs atualmente, todos os jogadores OTW, né? São esses que estão aí na tela de vocês, o Cristiano Ronaldo, o Varane, o Griezmann, o Hakim, o Alaba, o Griezmann, o Griezmann, o Bale e o Locatelli, Saúl, o Dunfors, Delaney, o Berguiz e o Malen, beleza? Não tiramos nenhum ainda, né? A EA não nos deu essa graça, não nos deu esse prazer de tirarmos nenhum ainda em pé aqui, beleza, galera? Eu vou lá pro Futibinha agora com vocês, mostrar o detalhe dessas três cartas que a EA mandou no dia de ontem. Galera, vamos analisar primeiramente o Delaney que a EA mandou no dia de ontem, tá bom? Então é uma carta 8-1, 75 de ritmo, 71 de finalização, 7-4 de passe, 7-4 de drible, 8-3 de defesa e 82 de físico. É uma carta até que razoável para esse início de FIFA, né? O pace é um pouquinho abaixo, mas eu acredito que se você colocar um sombra nessa carta vai melhorar bastante, tá bom? Vai ajudar bastante no pace e vai melhorar também um pouco a defesa. Atualmente a carta está custando 12.500 coins no mercado de transferências do PS4, tá bom? 14 no do Xbox e 14 aqui para o pessoal do PC. Galera, a segunda carta aqui que a EA mandou no dia de ontem foi o Baili com 93 de ritmo, 7-8 de finalização, 7-4 de passe, 8-4 de drible, 33 para defesa e 64 de físico, tá bom? Para quem gosta de muita velocidade, eu indico aqui o Falcão, tá bom? Que vai dar 5 de aceleração e 5 de pique para ele. Mas para quem quer uma carta um pouquinho mais equilibrada, que é o que eu utilizaria, seria aqui o Calibrado, tá bom? Para melhorar um pouco a finalização dele e um pouco dos passes, beleza galera? E esquecendo de passar para vocês, atualmente a carta no PS4 está custando 50.000 coins, no Xbox 60.000 e no PC 53.000 coins, beleza galera? A terceira carta que chegou aqui no dia de ontem é o Antônio Grisma, que está custando atualmente 149.000 coins no PS4, 167 no Xbox e 165 no PC. Ela vem com 80 de pace, 8-4 de passe, 8-4 de finalização também, 8-7 de drible, 5-2 de defesa e 7-2 de físico, beleza? O que eu indico aqui, para quem tiver essa carta, é colocar um Caçador, que vai melhorar bastante aqui o pace e também a finalização. Finalizamos aqui, 15 DMS de melhoria, 78 mais, vamos abrir, vamos ver se tiramos alguma coisa para colocar no time. Mas antes de abrir, conseguimos aqui também concluir um objetivo, concluímos 20 DMS, então ganhamos aqui um pack com classificação 75 a 83, são dois jogadores, beleza? Vamos começar abrindo aqui o pack de dois jogadores com classificação de 75 a 83 de overall, vamos lá. É um telão, zagueiro, com D, com D81, é um bom zagueiro, hein? Muito bom, deixa eu abaixar meu fone que está muito alto aqui, talvez até saiu no fone, no microfone, perdão. Olha aí galera, com D83, qual é o preço dele, hein? Eu acho que encaixa no time, hein? Olha só, será que tem umas 20? 20 mil coins, hein? Com D vai para o time, muito bom, é um ótimo zagueiro galera. Já começamos bem com o com D83, vamos ver se vamos continuar tirando coisas boas aqui. Vamos para o primeiro 78 mais. Vamos lá. Ah, um goleiro, belga, 80. Vamos lá, mais um 78 mais. Vamos lá, EA, vamos lá, vamos lá. Nada de telão. Zagueiro espanhol. Pau Torres. Todos os DMS que eu fiz aqui foram com jogadores comprados, tá? Comprei ouro raro, ouro não raro, a 400 mil coins. E gastei aqui, acho que cerca de uns, umas 20 mil moedas, né? 20 mil coins. Inglês, atacante. Calvert. 8-1. Vamos lá. Vamos aqui para o último, 78 mais. Tô com um telãozinho pelo menos, português. Oh, João Félix galera, João Félix tá bom. Ele já entrosa com o Cristiano e entrosa também com o lado do nosso time que é da La Liga. Vamos ver aqui qual é o preço dele. Ah, não custa nada, né? Custa bem pouquinho. Mas tá bom, pô. Tá bom, dá para colocar também no time aqui. Isso dá uma possibilidade de colocar ele. Apesar que temos o Inak Williams no nosso time que está jogando muito bem. E eu não estou com nenhuma vontade de tirar ele, hein? Vamos lá, para mais uns, 78 mais. Brasileiro, atacante do Everton. Pombo. Caramba, o Pombo é bom, pô. O Pombo acho que é 5 de finta, não é? Ou é 5 de perna? Acho que é 5 de perna ruim. Deixa eu ver aqui. É, 2 mil, 2 mil coins. Acho que nem isso, né? Mas tá bom, pô. Talvez o pessoal nos veja assim felizes, mas não podemos comprar nenhuma carta no mercado porque o nosso time é todo de primeiro dono. Então, temos que fazer esses DMs aqui para tentar tirar algum jogador para encaixar no time, né? Vamos lá, para mais 78. 78 mais. Temos 9 ainda com esse. Vamos lá, EA. Não é telão, é belga, goleiro. Acho que já tiramos ele, né? Eu vou descartar, tá, galera? Para não atrapalhar a gravação do vídeo, eu vou descartar. Não vale nada mesmo. Deve ser preço de forragem. Vamos aqui, para esse daqui. Vamos lá, EA. Nada de telão, nem andador. Bem ruim, viu? Vamos lá. Mais um 78 mais. Vamos lá, EA. Caramba. Alemão, MEI. Puxa, acho que eu já tirei. Já tirei ele hoje. Mais uma carta repetida. Olha, meu Deus. Mais uma carta que foi para o ralo. Falta 7 com esse. Vamos acreditar. Mais um telão, inglês. Lateral direito. Aí, pô. Bissaca. Muito bom. Bissaca, 83. Aí sim, aí. Já é alguma coisa. Quanto está custando o Bissaca? 19 mil? 18 mil, será? Aí, 19 mil. Está vendo? Muito bom, pô. Está bom. Está muito bom. Não sei como que eu vou entrosar ele, porque o meu lado direito é da La Liga, mas vamos dar um jeito. Vamos aqui para o último. Falta 6 com esse, galera. Vamos confiar. Vamos acreditar. Vamos lá, EA. Não é jogador nem telão. Vamos lá, vamos lá. Vamos para o primeiro aqui, para o da ponta. Eu acredito. EA. Argentina, atacante. Ávila, 79. Os quatro últimos, galera. Vamos aqui. Para esse penúltimo. Vamos lá. Opa, mais um telão. Colombiano, atacante. Zapata, 83. Vamos para o do meio. EA. Alemão, lateral esquerdo. Inter, 79. Vamos lá, galera. Os dois últimos packs. Vamos para esse daqui. O penúltimo, 78 mais. Vamos lá, EA. Não é nem telão. Olha aí. Soyunco, 80, da Premier League. Vamos lá, galera. O último, 78 mais. Eu acredito. Quer mandar um repetido, EA. Manda agora. CR7, manda. Vamos lá. Aí, mais um telão. Alemão, meio esquerda. Golzinhos que eu também já tirei hoje. Caramba. Agora eu não sei se é negociável, meu. E não é. É inegociável. Vai ficar preso aqui. Por enquanto vai ficar preso. Vamos ver o que nós vamos fazer com essa carta aqui. Beleza, galera? Galera, resolvemos fazer aqui mais 5,78 mais, tá bom? Estamos tentando montar o time, mas está um pouco difícil devido aos links, devido aos entrosamentos. E como não podemos comprar cartas no mercado, fica um pouco mais complicado, né? Então, fiz aqui mais 5,78 mais para ver se conseguimos deixar o time um pouco mais forte, tá bom? Então, vamos começar aqui de trás para frente. Temos alguma coisa aqui para gerenciar, deixa eu ver. Algozinhos eu acabei mandando o DME, tá bom? Então, como está um pouco baixo ainda, eu falei, ah, vou descartar, era inegociável. Então, vamos começar aqui com o primeiro 78 mais, vamos ver. Opa, seleção da semana, meia esquerda. É, pior que eu já tenho essa carta aqui, eu acho, hein? Mas está bom, dá para dar quick sell na outra carta. Lá já é 10 mil a mais para o caixa. Olha aí, vamos aqui de trás para frente. Vamos para o segundo desta rodada, vamos lá, EA. É, português, goleiro, Rui Silva. Vamos aqui para mais um 78 mais, vamos lá, EA. Olha aí, inglês, zagueiro do Liverpool, Gomes. Muito bom, meu, muito bom mesmo. Vai dar strong link no Bissaka, pô. Vai para o time, vai dar para entrosar. Já vai ajudar um pouco nós ali na zaga, mas eu estou com o dilema ainda com o goleiro. Vamos lá, preciso de um francês da Premier League, mais um de 78 mais. Vamos lá, não é andador, nem telão, espanhol, lateral esquerdo. E eu já tenho o Alex Moreno, só não lembro se o meu é negociável ou não. Vamos ver. É inegociável, tá bom, pô. Vamos agora para o último, 78 mais. Vamos lá, EA. Eu confio, eu acredito. Não é nem telão, espanhol, MC. E eu já tenho também. 79. Inclusive, vem jogando muito bem no time, mas eu já tenho. E o nosso está com estilo de entrosamento, olha aí. 29 partidas, 4 gols, 5 assistências. Vem jogando bem, mas... Vai para a transferência. Então, galera, por enquanto é isso. Eu vou dar uma olhada no Gomes. Vamos ver quanto que está valendo o bogado Joey Gomes. Aí, 28 mil coins. O Gomes, um excelente goleiro para início de FIFA, tá bom? Vamos continuar tentando montar o time. E caso consiga montar o time, eu trago para vocês neste vídeo ainda. Beleza, galera? Mas caso não trouxer, vai ser só isso mesmo. E desde já, eu agradeço pela colaboração de vocês, por estarem assistindo este vídeo. E se puderem se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos, vai estar nos ajudando muito, tá bom? Galera, então é só isso por enquanto. E até a próxima. E eu fui! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto